Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem o objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar para se dar bem na vida. Todos aqui amam Blackpink. Quero basicamente que vocês ponham os seus piores segredos e desejos das pessoas que vocês conhecem. Minha antiga colega de classe postava foto dizendo que ia para o TimorRange. Mas na verdade ela não tinha dinheiro nem para comprar um trai, gente. Ela tinha bafo de dragão. Toda noite pego a mamadeira da minha sobrinha para tomar leite com Todd. Hoje eu estava de saia e sem calcinha subindo a escada rolante do shopping. Sinto tesão em exibir concretamente. Já saí com um velho por interesse, mas ele me pegou só um gostinho. Se fosse pelo menos duas, mas foi só uma. Gosto de pensar no ônibus, virar indignada e falar. Francamente, meus senhores. Quando visita alguém, eu mijo na pia do banheiro da casa da pessoa. Só eu fico apreensiva ao passar cartão de crédito. Tenho um mini infarto quando não dá autorizado. Toda noite que faço depilação, vai eu da cabine com o sentimento de que eu tenho obrigação de escrever essa buceta na cara de alguém. Quando estou com raiva do meu pai, eu derpilo o cu com o presto barba do rosto dele. Preciso entender o que me dizem em balada ou em festas e música alta, mas eu faço ideia do que me disseram. Me desafio a fazer coisas antes do micro-ondas apitar. Entrei no script para ver minha apelada, porque sou hétera. Minha mãe acha que eu parei de mamar com dois anos. Por causa de nada, inocente. Dei para o professor só para passar na barba dele. Ele comeu e não me passou. Eu estava apaixonada por um mino. Me importava de verdade com ele. Planejava casar, ter filho. Mas aí ele desceu do ônibus. Se alguém te ofereceu um chiclete e insistir nisso, aceite. Você deve estar com um barba. Quando eu tinha sete anos, colocava as barbas para colar velcro. Reclama que o lanche do McDonald's não é igual ao da propaganda, mas você não é igual à foto do perfil. Quando o vendedor me devolve o troco, eu fijo que verifico se está certo. Não consigo contar dinheiro sobre o pessoal. O cu da pessoa em que eu passei a última noite pede tanto que se tiver de cu para cima, as morriçocas morrem. Obrigada, meninas, pelas confissões. Isso está sendo gravado. Blackpink in your area Blackpink in your area Paralel Blackpink in your area Blackpink in your area I need a bad girl, I know I am And I'm so hot, I need a film I don't want a boy, I need a man I need a bad girl, I know I am And I'm so hot, I need a film I don't want a boy, I need a man I don't want a boy, I don't want a boy, I know I am Tchau, tchau.